e a fala fala galeria chocante do jogabilidade é que vocês estão é que vocês estão chat como é que vocês estão eva eu espero que bem espero que longe de uma intoxicação alimentar espero que longe de qualquer problema gastrointestinal é sim melhorei tá demorei passei bastante mal muitos dias foi horrível melhor melhor e quero jogar uma das franquias favoritas todas aí que é infame o menino choque-choque conhecido como como é graf não vou jogar essa condição quer jogar o ínfamos um para depois jogar o ínfamos dois mas depois jogar o ínfamos três apesar de ter com de novo saudades matheus e eu terminei o gol show to shima e eu fiquei nossa saudades né dos jogos da sucker punch eu gosto tanto eu gosto muito do eu acho que o meu favorito das franquias dela é o é o sly cooper né tipo eu amo demais lá cober nossa senhora e é só que eu tava contato a jogar ínfamos que é mais parecido com o shishima mundo aberto babá só que a única coisa triste gente é que o ínfamos um não tem legenda em português e pois é e pois é infelizmente muito triste desculpa eu queria não não tem legenda em português brasileiro nem português portugal eliza eu queria muito que tivesse pelo menos português portugal e assim eu não sou bom o suficiente essa é verdade eu não sou bom o suficiente para ler e traduzir eu não consigo não consigo gente é e eu gosto demais da história desse jogo sabe então por favor e tentem ler é isso é um jogo de ps3 então jogo feio hoje em dia não é um jogo de ps3 mundo aberto vocês imaginem um um gráfico de gta 3 aí a gente tem a 3 de ps2 quase um ps1 ai gente eu não tenho noção tá e eu vou seguir o caminho do herói viu gente o caminho do herói mas o nome do jogo é infame por que que você vai seguir o caminho do herói porque deixa eu falar primeiro nunca faz sentido o caminho do 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 ínfamos sabe é nunca faz sentido não faz sentido para história não é o caminho não é o caminho canônico em primeiro lugar o ínfamos second sun só é canônico se você fizer o final bom é o final bonzinho é o final bonzinho do o ínfamos 2 e se você é bomzinho no ínfamos 2 não faz sentido você ter sido malvado no ínfamos 1 que tipo não faz sentido não faz sentido e o ínfamos second sun também não faz o menor sentido na história quando você quando você quando você é malvado sabe tipo não faz sentido as decisões que o personagem toma não faz sentido então tipo vamos seguir o caminho do herói é bem mais legal e é isso aí o ô ínfamos pressionando o botão 7 uma coisa triste eu tô jogando controle de ps4 E esse jogo Tem, acho que, uma habilidade Que ela usa o xixax Lembra do xixax, gente? É uma coisa boa, bem feita, né? Então, e aí essa habilidade Quando eu usar ela, ela vai ser meio lixo Porque ela só vai poder andar a linha reta Olha que coisa maravilhosa, coisa gostosa Não é verdade? Como as coisas envelhecem bem Né? Porque Por algum motivo ele não pega o O movimento do Controle de PS4 Mesmo ele tendo o movimento Então, vamos lá Pressione Start Obrigado, Sunny, gatinha Corre Activation plus 6 minutes Pulse is 45 Respiration 10 Looking good, Cole The hell happened Ah, é, Liza Oh, Deus Que assim, eu tenho um controle Piratex de PS3 Que funciona o xixax Ah, sim, gente, é feio É feio É mais feio que encoxar a mãe no tanque Assim Tal O que significa que você me ouve? É retrô, é verdade É retrô, é verdade Hey, você Left, esquerda É retrô, é verdade É retrô, é verdade É retrô, é verdade Para vocês Porque para mim está muito alto Nossa, está tipo Está estourando meus ouvidos E eu não sei onde é que é baixo É isso, na verdade Ah, na época Claro que eu fiquei impressionado, né, gente É bom, ó Não tem Não tem opção de som Aqui Onde é que Será que eu tenho alguma opção de som Dentro do menu do PS4? Ah, obrigado, Lucas Seu lindo Obrigado Obrigado Curação de som Mas eu mereço Um negócio desse, viu Ô, esses jogos antigos, né Não 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 tem como jogar Não tem como jogar no PS4 Se eu abaixar aqui Melhora para vocês, assim? Porque para mim ainda fica muito alto Meu Deus É que se eu abaixar o volume do computador Melhora para mim? Nossa, melhorou muito aqui Espera aí Tá Não, Andrei Não saiu, não Pronto Ai, meu Deus Aconteceu uma explosão E eu Nossa E eu aparentemente Estava no meio dessa explosão Que loucura O que está acontecendo comigo Ah, minha coluna dói Isso eu falando na vida real E eu tô careca Não, assim Realmente Quanto mais eu penso nisso A falta de retrocompatibilidade Do PS4 pro PS3 É um crime mesmo, viu Nossa senhora Tudo explodiu Eu fiquei careca Eu jurava que eu tinha cabelo antes Ah Explosões Faíscas Sim Sim Ah Esse é o Zach, meu amigo Esse é o Zach, meu amigo Esse é o Zach, meu amigo O que o diabo está acontecendo? Eu acho que havia uma explosão Não, não, não havia uma explosão O TV diz que o terrorismo Bola as coisas em toda a cidade Me encontre no Fremont Abre a Trish Abre a Trish E achar algum lugar Para se sentar Eu vou te ver Estes são os carros Zé que boy lixo, né Foda Ah, pulei Ou Pessoa Imagina a pessoa pula Olha isso Pá Olha o tamanho do pulo Dessa pessoa Pessoa pula um carro inteiro De uma vez só Ah É parkour, né? Tu é? É verdade, Matheus. Faz sentido. Eita porra! Ai, ai! Tinha uva ali dentro, guardado. O que diabos? Deve ser morto. Ah! Oh, homem. Obrigado, Paladino Aquário. Bom dia, conversa aqui hoje. Obrigado por... Obrigado você por estar aqui e nos apoiar com sua Twitch Prime. E obrigado você também, Fales Afex D. Obrigado. Obrigado. Eu acho que o seu nome... Não. Eu ia falar, Fales Afex, deve ser um Rafael também. Mas não é não. Obrigado, Fredoni, seu lindo. Por você, eu fico mais três horas aqui então. Só te esperando. Ah, tá tudo explodindo. Gente, partículas, hein? Você viu? Que lindo. Gente, vocês lembram que tinha uns óculos 3D no PS4? No PS4 não, no PS3. Ah! Falissa... Não é Falissafex? O que que era? Era Failsafe? Tinha o distintivo de São Paulo no prédio? Cadê? Ai, gente, eu vi não. Ai, 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 ai! O que está acontecendo comigo? Obrigado, David Jaripa! Obrigado pela inscrição. Muito obrigado. Um beijo para você. Não, gente. Não é bonito ainda a KaiFrame, tá? Então... Eita, que é isso, moço? As pessoas... O meu amigo... O meu amigo tem uma arma? Ah, 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 ah! Ai, ai, ai! Caramba, é uma fábrica de uva que tem aí. Está tomando choque toda hora. Ah, ah! Eita! É, fã da polícia! Ai, 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 ai! Ah, não! São os terroristas! Coloca o brilho, Cole! Ah, os terroristas! Ah, não! O que que está acontecendo? Ai, 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 ai! Coloque sua assa, Cole! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Morri! Mentira, gente, é assim mesmo. Overdose de suco de uva! Eu adoro essas cutscenes do infano. Eita! Eita! Trish é a minha namorada. Trish é a minha namorada. Na um brilho atempação de um tratamento de cozinhar biológico, o governo federal lotou a todo o acélicos de nação e fora da cidade e estamos mortos por umariedade por um psicos. Os policiais foram todos os lados, ou mortos ou muito chiquinho para estar contra os gangueiros que controlam as coisas. O exterior, as coisas foram ruins, mas dentro, dentro de mim, algo que estava começando. Especialmente como nada, primeiro. Tem que entender, não havia ninguém a falar com, não havia experts para consultar. Mas com o tempo, estou aprendendo a controlar, maestrar, só espero que não seja tão tarde. Eu pensei que você iria assistir TV. Ah, as baterias estão mortas de novo. Você quer colocar no show de Freak Show? Claro. Estou feliz que seja bom para algo. Provavelmente precisa enviar eles todos. A TV é um fogo. Ponto de interesse. Olha só, então. Aconteceu uma explosão zona. Eu estava no meio dela e, eita, tem o poder dos negócios que a explosão fudeu a cidade toda. A cidade está um pânico, está um caos. Se eu não me engano, até tem várias pessoas ficando com uma doença estranha aí. Então, o governo resolveu, tipo, fazer um lockdown na cidade, assim. Tipo, a cidade, que é meio que uma Nova York, não sei se é Nova York. E a cidade, ela está, tipo, ela está... Não, não é Nova York. Com certeza não é Nova York. É... A cidade, então, ela está em lockdown. Ninguém sai e ninguém entra da cidade. E a cidade são três ilhas, então é fácil fazer lockdown, né? Não... É... O... A Suckerpoint só sabe fazer jogo com ilha. Ela não sabe fazer jogo diferente. É... E aí, você descobre que você está com poderes. Você ganhou poderes de controlar a eletricidade. E aí, agora, você, tipo, está treinando. Tipo, eita, o que está acontecendo comigo? Enquanto vocês estão tentando se virar... É... Tentando se virar nessa cidade. Aí, nessa... Nessa coisa. Eu lembro que eu joguei a versão de português de Portugal. Tem certeza, Vitória? Eu botei o meu sistema em português de Portugal. E ele não foi para o português de Portugal. Você lembra como? Ah, ah, ah... Mas, espera aí. Se eu... Porque o 2, o 2 eu sei que tem até dublagem. Agora... Ah, e teve hype train, gente. Como vocês estão lindos. Agora... Se eu tiver... Se para botar a legenda em português, eu tiver que botar o áudio em português, eu não vou não, viu? Então... Se ele pode ser um Superman elétrico? Pode. Ó, L1 mira e R1 atira. Meio estranho, né? Mas tudo bem. Ah, beijo, Matheus. Então... Mas... Eu esqueci o que eu ia falar. Ah, então. Não... Não é... Não pode ser um Superman? Porque você pode ser do mal, se você quiser. Entendeu? E... Uh, 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 uh... Nice job, man! Boob Tubes estão funcionando. Boob Tubes estão funcionando. É estranho. Me parece que eu tenho mais poder. Ah! Sim? Vamos tentar fritar esses dummies lá. Com todos os nutballs estão correndo, é bom ver o quanto de água você está paga. É... Para! O Cole é o maior casimático, Mamute. Você para. É... Play into, man! Pro suckers! Uma coisa desse jogo... Sim, o Ghost of the Steam é dessa empresa, Snake. É, uma coisa desse jogo é que ele não tem ambiente interno, né? É só ambiente externo. Então, tipo, várias coisas é tipo no telhado, assim. Tipo, ah, eles fizeram essa... Esse espacinho deles aqui no telhado pra assistir TV. Você vai encontrar a pessoa, ah, é no telhado da casa. Ah, meu Deus, um avião! Você viu isso? Estava voando tão baixo, eu pensava que ia caer em nós. É churrasco na laje. Ei, é um telhado. Eu amo esse cara. Eu só tenho a palavra que os meninos deixaram os pacientes de confiança em Archer. Mas os liadores não têm legenda. Para ganhar mais uma parte de compartilha, mais mais vai vir. É um moço que ele, tipo, hackeia a televisão pra, tipo, organizar um movimento aí contra o Loki, contra o pessoal. Porque o exército tá botando terror, né, também, em tudo, né? É, o exército, as gangs, então ele meio que hackeia a TV pra passar as mensagens dele. Só que ele não tem legenda. Ah, pum! O quê? Eu também sou super resistente. Ah! Ah! Dá, Snake! Dá sim. Não precisa. Mas eu gosto. Ah! Ah! As pessoas na rua, tudo morrendo. Ah! Ah! Gente! É Brasil 2020 isso daqui. Que medo! Ah! 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 E você não consegue usar arma de fogo. Você não consegue usar várias coisas porque... As coisas explodem, porque você tá sempre muito eletrificado. Pãs. Obrigado, Valdir! Muito obrigado pela inscrição com a Prime, Valdir KJR. Obrigado. Não, Baranowski, acabei de começar e eu vou seguir o caminho do bem, porque senão a história não faz sentido. Ah, Snake! É, ele se passa muitos anos depois. Eu acho que ele não tem nenhum personagem Doom, não. É, então. O Ko é uma grande bateria, então, tipo, ele não consegue usar um monte de coisa, blá, blá, blá. ... ... Ah, desculpa, monstro. ... ... ... ... ... Ei, lembra daquela época em que estávamos voltando para o Duffy e eu tive que tomar um leque? E aquele copo de bicicleta estava me grudando para colocar minhas mãos. Você se assustou em tudo. Ele me disse para colocar minhas mãos. Enquanto ele está fudendo, eu pulo de volta e nós tiramos! É incrível! Ai, 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 a polícia é boazinha! Ai, só na ficção mesmo, né gente? KKK. Ai, 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 o mundo dos quadrinhos é muito engraçado mesmo. É um maluco, nós não podemos fazer nada assim de novo. É, não a menos que algum gênio invente um carro que não explode. É, a gente está correndo porque eu acho que aquele avião que passou, ele está indo dropar comida, suprimentos assim para as pessoas. E a gente está indo lá pegar. Porque a gente tem fome. Apesar de que a gente não quer só comida. A gente quer comida, diversão, balé. O gatilho de casa seguindo o Zeck por aí. Ah, é verdade! Ai, Bruno, saudades! Bom dia, zumbi! Não podia ser o único! Não podia, creio! Volte. Eu tenho uma ideia. É, eu não é, meu Deus. Ah, tá. Olha o meu poder, gente. Shockwave! Agora, por que eu estou fazendo isso? Ah, tá. Porque tinha uma arma escondida. Tinha uma arma escondida debaixo do carro. Aí, meu amigo, só porque ele é levemente sobrepeso... Ei, cara, você não parece tão frio. Ele fez eu fazer isso, jogar o carro para longe. Ah, tá. Ah... Ah... Procurei fontes de energia. Ah! 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 Essa é a minha namorada. Meus poderes estão aumentando. Bom dia, Cacto. Muito obrigado. Obrigado. Eu estou bem. Apenas faça fácil. Depois do que aconteceu com a Amy. Sim. A irmã da minha namorada morreu na explosão. Você também. As pessoas... Está tudo fazendo Cooper, né? Porque correndo para lá, correndo para cá. Olha o pessoal como corre, gente. Uma loucura. Ah, Nunes, isso não tem culpa, né? Tem culpa que o personagem é careca e é tudo. Ele tem um cabelinho, né? Tipo, um micro cabelinho. Uma penugem. Ele é careca por vontade própria. Toma aí, estou indo. Ah, sim. O cenário está parecendo o Brasil mesmo. É verdade. Careca e é tudo sushi. Pronto. Gente, é o Cristo Redentor. Sabia que era o Brasil. Dá essa bateria. Pronto, roubei a bateria do carro. Caramba! Está ficando lá. Não gosto de dizer, amigo. Mas, ah... Você é o único cara aqui que vai viver de uma caixa assim. Você tem que cair lá e cair lá fora. Você tem que cair lá e cair lá fora. Pessoa, meu Deus do céu! Que nervoso! Ah! Ai, droga. Quer dizer... Parkour! 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 O que eu falo do Ghost of Tsushima, ele tem esse mesmo sisteminha de... Esse imã de pé. Às vezes, quando você está fazendo uns parkourzinhos no jogo, eu tenho certeza que ele tem esse imã de pé. Porque, olha só. Eu não vou mexer em nada. Vou só apertar X. Ele meio que gruda nos meus perfis próximos enquanto está chegando perto. E o Ghost of Tsushima tem essa mesma coisa. Sim, é do Sly Cooper. Só que no Sly Cooper, Eliza, você tem que... Você tem que apertar a bolinha, se não me engano. Você aperta X. E aí no ar você aperta a bolinha e você gruda nas superfícies que tem... Que tem o... Que tem o brilhinho. Não, R. Lucas, eu não estou falando que vários jogos têm. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que a programação do Ghost of Tsushima... Ainda tem um legado disso daí, entendeu? Pronto. Derrubei a comida para as pessoas lá embaixo. Ei, Alexandre Drax. Eu estou muito tarde. É onde eu acabei a minha primeira vista. Os Reapers. Olha a gangue. Os Reapers. Antes do blast, eles estavam apenas um monte de junkies com drogas. Agora, eles vêm a minha distrito. Agora vocês vão ver, todo mundo usa um casaco. Eu estou tomando o que querem. Isso muda hoje. Eita. Isso muda hoje. Eles estão querendo pegar comida. Eu não vou deixar. Toma esse Thunderdrop. Ping. X. Quer dizer, quadrado, né? Então, sabe eu... Não quero. Eu não posso tirar nada. Oh, eu to meio machucado, ai eu posso tipo... Ai eu posso me curar que estou ganhando eletricidade. O Shepard com Covid, que absurdo. Ó, aí começa a decisão. Será que eu mato pessoas inocentes? Que estão querendo comida? Ou não? Hum, parece um ser humano decente se eu fritar essas pessoas. É porque é penugem, ô Sony. Oh, 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 oh. Ações malignas como machucar pedestres. Vão me dar a karma do mal. E ações boas me dão karma do bem. O karma determina como as pessoas reagem a você. E os seus upgrades que você pode seguir. Não, melhor assim, vegan, Chewbacca, muito obrigado. Frita comida para as pessoas comerem. É namorado. É namorado. É namorado. Não, melhor assim, Liza. As pessoas ficam chateadas que o Scar não tinha sistema de karma. Caralho, é muito datado, né? Eu gosto. Por que parece que tá todo mundo com o pé na cova? Por que, né? Apocalipse. Eu era motoboy. Eu era motoboy ou era office boy? Alguma coisa assim. Ah, na verdade, ela é minha ex-namorada. É verdade, ó. Ela é minha ex-namorada agora, não é verdade? Então, o negócio é que... Descobriram que o pacote, por filmagens, que o pacote que explodiu e detonou todo mundo e começou essa porra toda, era eu que tava entregando o pacote. Só que eu era só um entregador de rap, entendeu? A culpa não é minha. Né? Não, não cheguei a fazer endoscopia, The Brutal. É... Eu nem sei se eu posso fazer, eu sou muito gordo. Então, e aí, então, o que aconteceu? Tá tentando explicar a história. Aí... Aí, então, as pessoas ficam... Eita, caralho! E aí, a Trish, por exemplo, tava ali no meu lado e ela só foi embora. Ela, eita! Como assim? A minha irmã morreu nessa explosão? Você é um terrorista? Ela só foi embora. O Zeki olhou meio estranho pra ele. A pessoa tá no meio estranho pra mim? Pans! E... Então, eu sou o principal suspeito de ter causado esse ataque terrorista. As minhas ações me fizeram um pouco mais heróico. Oh, tá vendo? Mas as pessoas meio que me odeiam ainda. Olha, o outro pegou uma pedra do corpo. Ai, caramba, eu vou morrer! Gente, pelo amor de Deus! Ó, depois você frita as pessoas... E as pessoas não sabem por quê. Isso é Brasil mesmo! Eita, eita porra! Que isso? Que isso, gente? Ai, meu tio, não alcança muito longe, assim. Parece? Ai! Parece aqui, se tu não é... Se tu não é o bonzão? Ai! Ai, que ódio! Eu queria ter mira, eu não tenho. Ai, agora você vai ver. Agora... Você vai ver com quem você se meteu. A mira é por zig-zags, não! Eu que sou ruim mesmo, gente. Mas é porque eu ainda não tenho todos os poderes, tá bom? Ah! É por isso! E assim, tem que matar todos os taficantes, guerras drogas. Bem, aí a panta do zig-zags agora é... Eita, o bagulho fedeu, né? Porra, vamos tentar fugir da cidade. Então é isso que eu vou tentar fazer. Vou tentar fugir da cidade. Sai, pelo amor de Cristo! Eu tô tentando andar por aqui. Ele devia pegar umas latas de lixo voando nela. Pois, né, gente? Uma solução fácil. Parabéns às drogas que seguem vencendo a guerra às drogas. Néon gente, vou pressurar o Néon, mentira! Pois daqui é a eletricidade Não, não é Eu tenho meio que um radarzinho assim Tipo, bum Pra mim achar a eletricidade Sai daqui Eu lembro que uma coisa que eu fazia Era tipo, ai tem esse corpo do moço aqui no chão Aí eu tipo Eletrificava ele bastante E aí sugava a eletricidade dele Eu não preciso ficar lutando Contra os bichos na rua, deixa eu ir embora Tem sim zombie shark Mas o ataque melee do infamous 1 é muito ruim Do 2 já é bem melhor assim Mas do 1 é ruim demais assim Nossa Você até ganha um poderzinho depois Que o ataque melee ficou um pouquinho melhor Mas é muito ruim esse ataquezinho aqui Porque todo mundo Todo mundo é ataque ranged nessa porra Caralho Os bandidos não param De me cercar gente Pelo amor de Deus Eu sou só um Um brasileirozinho Ai, ai, ai Eu não posso cair na água Telefone, telefone tem necessidade Ai É porque eu tô, é porque eu tô dando bola Sabe gente, é que nem Caralho Eu não posso cair na televisão Eu não posso cair na televisão Esforços de grande escala de relífos Empear City continuaram Como FEMA entregou várias tonas de comida, medicina E outros produtos essenciais Em Archer Square Oficiales até US TV Mas os esforços de relífos continuaram Para o futuro Alguns observadores já comparam A escala de esta operação A agressão Que saiu da cidade Da agressão Comunista A cidade no geral começa bem marrom E aí se você vai seguindo o caminho Dos vilões assim Você vai seguindo o caminho do herói O céu vai ficando mais azul As coisas vão ficando mais azuis E se você vai seguindo o caminho dos vilões Tudo vai ficando mais vermelho O céu fica avermelhado pra caralho É isso Deixa eu começar essa minha missão aqui A escapada Ah, então vocês é polícia Não deixa as pessoas sair Eita, quarentena? Nunca ouvi falar, o que será que é isso, gente? Eu não sou um animal É o seguinte Se eu atacar a polícia daqui de dentro É mal Se eu atacar tipo daqui É bom, tá vendo? Porque aí se não eles vão, eles vão, né? Eita, então vocês estão vindo pra cá Então vocês é o Pans Então vocês é a polícia Sai daqui Polícia, porra Polícia Para que polícia? Polícia é para quem precisa de polícia Polícia Eu acho que eu cantei errado Vamos, gente Vamos todo mundo escapar aqui Vamos todo mundo escapar Ah é, olha Dá pra pegar cover Aqueles barricades Fazem uma boa cover Sai, polícia Ah, a polícia está atirando as pessoas mesmo Assim, tipo, ó Nem liga Para de atirar as pessoas As armas Morre Caralho, mas estão atirando Em geral mesmo, gente É, Estados Unidos Ai, meu Deus Quase que eu matei o moço Ai Ai, moço Pelo amor de Deus Sai da frente Caramba Vamos, gente Vamos correndo Estou aqui Para salvar vocês Ai, 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 ai Corolho Calma, gente É, tem um Tem alguém lá pra trás Para de atirar nos inocentes Ai, eles atiraram nos inocentes Por que tem um monte de container Ora, bolas Para você se esconder Ai, 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 ai Ai, ai Ai, caralho Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ei, man Head for the quarantine station É o nosso ticket Out of here Yaaaaaay Prepare Ai, 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 ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Razor wire Machine guns Zeke Made a break for it Smashed in the gate To the decontamination unit And fell headlong To the heart And I move Faster than I knew I could I was greeted by name This FBI agent Moya Had seen the footage Of me at ground zero And came here to wait Figuring I'd try to escape Knowing I'd have powers She explained That before the blast Her husband John Had been assigned To infiltrate The first sons The first sons Working on a project They called The ray sphere A device designed To drain the neuroelectric energy From a group of people And concentrate it Into an individual She'd lost contact With John The night of the blast Despite all her connections Moya was losing hope That she'd found me Somehow believing I could be trusted Ready to make me I go back to the city Find John And the ray sphere And she'll get me Out of the quarantine And clear my name This whole ray sphere Thing sounds crazy to me Suddenly I'm a human White socket So maybe I should Cut her some slack Because of the riot Topside This is the only way Back into the city Given the state Of our new partnership I've taken the liberty Of cloning your phone Frequency I've got a lock On your GPS Locator And I can hear Every word you say É o seguinte Vamos lá Porque tinha um sapão ali Gente É... Arquitetura, né? Para Tudo pra tirar o nome de Serasa É... Não, o amigo jogou da ponte Mas... Mas passa bem Então, morreu Todo mundo que tava ali Que tava tentando fugir com você Só não morreu O seu amigo e você O Pronto Type 1 eu acho bem ruim David, o 2 eu acho legal É... Quase, Luan Daqui a pouquinho Seguinte Essa gente do FBI Me prendeu ali Pra falar comigo Porque ela achou Que eu ia poder escapar Ela tava tentando me seguir Porque o marido dela Sumiu Né? Durante a explosão Tava atrás de um grupo Chamado Os Primeiros Filhos Olha só The First Sons O Infamous 3 chama Second Sons Bem Desse grupo Que eles estavam fazendo Uma tal de Eletrosfera Um Device Um aparelho Que Transformava Sei lá Sugava a energia Elétrica Dos outras pessoas A energia Neuroelétrica Dos outras pessoas E concentrava Numa pessoa só Gente O que será Então Que tava no meu pacote Gente Que loucura Será que foi isso Que aconteceu comigo? E aí Ela fez um acordo Comigo Se eu achar O marido dela E o... Se eu achar O marido dela E A Eletrosfera Né? Esse device Que suga a energia Dos outros E concentra Numa pessoa só É... Ela vai dar um jeito Que ela é da FBI Ela pode Ela vai dar um jeito De... De me tirar da cidade E limpar o meu nome É isso É... Ray Sphere Não é a Eletrosphere Não? Tá bom Ah! Bem, bem necessário Esse daqui, né? Rafael, por que que você não vai nadando? Porque eu sou tipo uma bateria humana Se eu cair na água, eu morro Oh, meu Deus Agora me diz Como é que tem... Como é que tem... Bandido na ponte Debaixo da ponte Me esperando com arma Esses obstáculos são igual Do Beastmaster É isso Ah, preciso de energia Blast Shard? Uou! Eles são coletáveis Ai, meu Deus Caramba Ai O negócio peidou em mim Ah 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 Menos, hein? Ai! Ai, ai! Olha esses canos! Ah! É, uai! Uma chupadinha na broderagem, porra! Isso não transforma ninguém menos letra, não! Quem nunca deu uma chupadinha no amigo? Porra! Tá de brincadeira comigo! Gente, quem foi que fez os canos dessa ponte? Sério! Ai, ai, ai! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Ai, 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 parkour! Parkour! O prefeito tinha um primo que sabia fazer encanamento Eu não sei se eu quero jogar no hard não Mas agora eu sou mais heróico Olha, ele já estava vivo nessa época Não entendi, não entendi Ei, take it easy, Lightning Rod Então, como você viveu por isso, cara? Baleias voando em todo lugar, em todo lugar Eu pensava que você era um gol Vamos embora para casa Eu vou te enviar no caminho Qualquer homem pode manejar a diversidade Mas agora se você realmente quer testar um homem Dê para ele Milkshakes Wanda Milkshakes Wanda, são deliciosos O raio deixa ele roco O raio deixa ele roco O raio deixa ele roco Zeke super poderoso Zeke Ele é super poderoso Zeke, Zeke, Zeke Super poderoso Dê-me um call quando você está em posição Importante Você recebe pontos de XP por completar missões Fazer performances de teatro E se engajar em combates Você pode usar os pontos de experiência Para aumentar os seus poderes Alguns poderes requerem que você faça algumas coisas adicionais Como completar missões paralelas Ou ativar Um estado cármico elevado Eu já joguei todos várias vezes, Alan Inclusive Inclusive nos dois lados Uou Já posso investir minha XP No hard Vocês sabem se no hard eu ganho mais XP? No Infamous Porque senão eu jogo no hard mesmo Não, no Easy você ganha mais XP Oxe, tá bom Fala Shakespeare É Então foda-se Vou mudar o jogo para o normal de novo Para o médio Faz sentido Será que faz mesmo? Eu não sei É Vou aproveitar aqui E vou passar um adzinho Gente Quem lê o estado cármico elevado Pensa que esse jogo tem uma base na cultura budista Como é que era, gente? Ah, barra comercial Barra comercial 180 180 Brasil Brasil Então, Caio O hard deixa o jogo mais hard Mas ele não te dá menos XP Do que o normal É só o Easy Que dá mais XP mesmo Mas é que se o hard me desse mais XP Eu jogava no hard, entendeu? Se eu não me engano Se eu não me engano Eu joguei esse jogo no hard Porque eu usei ele no hard já uma vez Eu acho que foi só para ganhar troféu Eu vi, David Mas está num negócio tipo Porra Onde ficam os troféus, gente? Ah, está aqui Coleção de troféus Nossa, que nada a ver Executando operação de sincronização De informações de troféu Aguarde É mesmo, Raida? Eu não lembro Eu acho que para pegar a platina Tem que fazer todos os stunts Não é? Alguma coisa assim Alanguerra Na verdade, essa vacina foi rápida demais Esse é o problema que está todo mundo tipo É tipo Porra, como assim? O que está acontecendo, entendeu? Aí, Vitor Bassi Um beijo para você Um beijo para ele Lá lá Eu estou com muito sono Eu estou meio bobo Eu estou com muito sono mais ou menos Porque tipo Eu não dormi ainda, né? Por isso que eu resolvi fazer live agora de manhã Vocês pensam que é porque Nossa, o Rafael é uma pessoa que acorda cedo, né? É porque eu não dormi ainda Quando eu for dormir Eu não vou mais acordar Então eu ia precisar fazer live hoje Aí eu resolvi fazer de manhã Entendeu? Que droga Ai, caramba Eu estou me sentindo até meio Meio Deixa que Vamos lá Gente, essa é a interface de PS4 aqui no PS3 O que está acontecendo? Não, eu quero ver os meus troféus do Infamous Cadê? Por que apareceu os troféus do PS4? O que está acontecendo? Pera E se eu botar para ver de novo? É, gente Eu não tenho meus troféus do PS4, né? Eles tiraram, pelo visto Ó Já está aparecendo meus troféus do PS4 Nem está aparecendo todos Ou começou a aparecer todos Ah, não Aqui tem os ofstilha, tá? Caramba Que loucura Perceba que eu não ligo para o troféu A, B, C, D Ah, está em ordem alfabética, né? A, B, C, D, E, F, G, H, I A, B, C, D, E, F, G, H, I Tá, então vai estar logo aqui depois Ahá! Tá aparecendo É que está aparecendo vagarizamente Um que eu não joguei First Festival of Blood Eu não achei legal Tipo, eu comecei ele um pouquinho E aí eu falei Ai, que chato E aí eu não joguei mais Agora do First Light eu gostei bastante Ah, o Infamous 2 eu peguei 90% O Infamous 1 80% Dois troféu É isso Falta um SSD no PS3 Nem existia isso, gente O... O negócio é a manivela aqui Tá A coisa ruim de quando você joga com o meu herói É que você quase nunca usa O pulo seguido do quadrado Assim, quando você está no alto Porque pode ter civil, sabe? Embaixo E aí, tipo, você não quer machucar os civis, né? Então, Caio Eu gosto muito do Infamous 2 também Tô bem afim de quando eu terminar isso aqui Rejogar ele em live também Eita, missão Não, não, não Não, Bruno Pelo amor de Deus Não pode Eu sou um herói Não vou matar os civis Gente, quando é que eu vou ganhar o poder de flutuar, hein? Pelo amor de Deus Olha Nossa Uma coisa que era chata Era chato Todos os shards Assim, era bem chatinho Tem um shard aqui em cima Porra, eu ia amar demais Eu queria que tivesse uma continuação do present, inclusive Parece que um portável audio drive está conectado a esse satélite Ah, eu gosto, Arthur, dessa condição Olha só Olha só Que foi uma coisa que eles botaram depois no jogo Inclusive Agora, o que eu preciso upar mesmo? É o... O tiro normal? Importante upar o tiro normal Shockwave, o que isso faz? Não, tipo, o que vai fazer se upar, né? As pessoas vão voar Thunderdrop não vale a pena upar Porque eu nunca vou usar essa porra Reduzir dano, importante Melee Uma bosta, melee Electric Drain, aumenta o speed do Electric Drain Enquanto eu vou upar esse daqui Depois eu vou pro resto Aparece? Ai, ai Nem vou estar acertando Muito alto É que Quando você é elétrico, gente A sua cabeça vira a prova de balas Então você não precisa ficar se preocupando Com esses detalhes Como, tipo É... É... Traumatismo crâniano, sabe? Tipo de coisa Tipo de coisa Tipo de coisa A pessoa ainda está atirando em mim Em cima do prédio Assim, ó, sabe? É... O que é que essa pessoa está fazendo sozinha Em cima do prédio E achando nos outros, sabe? Ah, é muita sacanagem, sabe? O... 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 O ser humano não tem... É... Tem amor no coração O ser humano que faz isso Uou! É um Reaper de escudo Não tem stealth Não tem stealth nesse jogo, gente Você não pode ser desonrado Ai, 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 ai Morre! 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 Ah, tem um moço ali atrás eu acho que acho que ele caiu e morreu 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 Pra passar a mensagem Não, não dá karma ruim Quando você mata a pessoa Dá karma neutro Inclusive essa missão me fez um pouquinho mais heróico Olha só Por que eu não faço a menor ideia? Mas fez Uma coisa que o 2 tem de melhor Na verdade uma coisa que o Second Sun tem de melhor Além de ser um jogo de PS4, ser um jogo muito bonito O Second Sun ele tem Mobilidade Mas é porque o mapa é muito maior O mapa desse jogo não é grande Olha isso Se você for ver Você tem um quarteirão, dois Você tem poucos quarteirões por área E as áreas tem mais ou menos o mesmo tamanho Esse é o primeiro ato do jogo Esse é o segundo ato Aqui Que é o maior E esse é o terceiro ato Gente Parece até Ghost of Tsushima Não é um kkkk Que loucura Não é verdade? Mas é Obrigado Dio D2 Quer dizer Dio 2D D2 é Né? Tem que manter o respeito D2 Mas manter o respeito Não, Eliza Tipo Você ganha mobilidade pra caralho Conforme o jogo vai passando Só que Só que tipo Se você tiver essa mobilidade Que tem por exemplo Ele usa só uma coisinha Olha o Languerra Se você tiver essa mobilidade Que você tem no info No Second Sun Nesse jogo Você andava numa ponta Outra no mapa Em Um minuto Sabe? O meu problema O meu problema Com esse tipo de jogo É que eu sou muito Eu quero pegar absolutamente Todos os pontos No mapa E isso tipo Deixa o jogo bem mais demorado Né? Mas Eu espero que vocês estejam aqui Pela minha companhia Não é verdade? Por favor Fala que é verdade Diz que é verdade Ai ai Que tem saudades Que ainda vai dizer Que sei lá o que É Ai ai Ai, ai 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 Oh meu Deus, sai daqui Os unidos, vai tomar choque Jogou o Beto? Não Não joguei não, Hans Só o que eu tô vendo são os meus amigos Odiando O jogo Oh, sério, agora você imagina Quantas pessoas tem nessa gangue, gente Será que eles tem um sindicato? Será que eles fazem ceia no final do ano pra todo mundo? Porque é muita gente numa gangue só Ai, vou morrer Vou morrer Por favor, por favor, obrigado Tá muito longe Apertei Cara, aqui ele tá muito longe, com certeza Mas não são várias gangues pequenas Porque essa gangue com capuz É uma gangue só Cada ilha tem uma gangue Por assim dizer, entendeu? E aí a gangue dessa ilha são os Reapers Que usam esse capu vermelho Esse capu vermelho Esse capuz Vermelho Vermelho? Eles são comunistas? Não, gente É só pra você poder Identificar mais fácil eles Ou eles são comunistas Eu também ainda não Não boto Não saberia dizer Ai, ai Estou pegando uns 10 drops Não sei o quanto tempo Eu estive acostumado Apertei Um pouco de horas Finalmente O bague foi removido E esse bruto de um homem Estou em frente Deu ser 7 metros E 400 lbs Ele me disse Que ele ia me matar E se eu queria ele Para parar Eu teria que fazer Mentamente Com a minha mente E ele me põe no rosto Ia não prestar atenção No áudio Mas deve ter acontecido Alguma coisa aí Ah, uma coisa Que ele falou muito É tipo Ah O Kessler O Kessler maldito Não sei o que Então tem alguém aí Chamado Kessler Que ele está Por trás de alguma coisa aí Moço importante Conforme você vai Diminuindo o poder Da gangue na cidade Gente Também para De ter tanta pessoa Atirando em você O tempo todo Assim Atirando em você 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 Ó, esse daí dá 10 de XP É louco que matar a pessoa não é um karma ruim nesse jogo aqui É só de paz, gente, normal, né? Morreu, kkk O que eu pude fazer? É... Quem mata é Deus, eu só dou os choquinhos Tchá, 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 tchá Entendeu? Tchá, tchá é o barulho do choquinho Sim, terminei, pô, classe Não é remake não, Eliza, para com isso É só remaster, é só port Porra, se fosse remake? Não é remake, Eliza, não é É port Eu joguei, joguei os 3 O que tem que você pode estar confundindo Não é remake, Eliza Porra, eu tenho também, Eliza, não é remake Mesmo que seja escrito remake na capa Eles não refizeram no jogo É o jogo de PS2 portado para o PS3 É um remaster É, não é remake Remake é quando você pega o jogo e faz do zero de novo Entendeu? É tipo... É... Sei lá, o Crash Bandicoot Que eles chamam de remaster Porque eles, né, fizeram o jogo Muito igualzinho para o Nanã Mas era um remake, eles fizeram o do jogo Remake é Resident Evil 1 Agora se você pegar o jogo E mudar umas texturas E passar alguma coisa Não é remake Só vou matar assim de agora em diante Assim, os pedaços dos fragmentos da explosão Porque esses daqui são fragmentos da explosão Que eu fico pegando Que me aumentam os meus poderes É... Podia não estar todos no alto dos prédios, né? Imagina Que benção Que acenda a minha vida Vou pegar esse daqui Para sugar mais rápido Eu sabia Eu sabia que o meu... A minha queda Ia ser... Ia ser essa, gente Ia ser... Eu ficar vendo porra de pontinha azul no mapa E eu não consigo... Eu não consigo Eu não consigo Deixar de pegar os pontinhos azul É isso Eu não consigo Qual missão que eu faço primeiro, inclusive? É... É esse daqui? Blood Trail ou Magical Emergence? Vou fazer Magical Emergence Primeiro Tá mais perto Tô vendo já daqui Remake Quando você refaz o jogo Entendeu? Refaz Refaz O jogo Você refaz Re... Eu não consigo resolver Todos os problemas do mundo Moya Talvez não Mas se você o ajudar Ele pode retornar o favor Aí tipo Nem faz sentido Quando você joga de malvado Porque você tem que fazer Um monte de coisa boa Várias vezes Sai daí Sai daí É, alguma coisa aconteceu Não tava precisando Atenção na história Mas é isso Müller É porque ele é elétrico Aí ele desliza É, velho Eles não... Então, mas essa desculpinha é muito Isso, rapaz No Second Son Não faz sentido Você ser malvado Naquele jogo Não faz o menor sentido Pra história Porque você é só malvado Porque sim Tipo Não... Você é malvado Porque quis Porque você tava com o fone quito No dia E você resolveu ser mal Você resolveu ser mais mal Que o pica-pau Mas é que não é um anti-herói Você é mal mesmo Você é... Você é satanás Quando você é mal Nesse jogo Porra Anti-herói não é Você sair matando civil Na porrada Sabe? Porra Você é vilão Quando você é mal no jogo Obrigado, Henry Sora Ah, tá Ele vai me ensinar Sobre as clínicas médicas Que é tipo Onde eu vou Quando eu... Eita porra Deu um tirambasso Meu Deus A pessoa no meio da rua Sem fazer nada, gente Pelo... Depois Não quer que eu chuto Ai Não quer que eu tenha um tiro Não quer que eu tenha um tiro Não quer que eu tenha um tiro Tá vendo? Aí eu recuperei essa área aqui. Aí agora vai aparecer muito menos inimigos nessa areazinha do mapa. E aí o negócio é você fazer as missões e limpar o mapa todo. Uou, minhas ações estão um pouquinho mais heróico. Talvez ele nos possa salvar. Ai, ai, ai! Ah, que ódio. Eu tô tentando subir e ler o chat ao mesmo tempo. Muito difícil. Sobe, co... Aí é! Tadam! Não é possível. Parecia que tinha um tão perto. Eu tava pra cá. Ok, então. Ah, Miller, mas uma Scrediotice não faz sentido. Porque você não usa aquilo ali pra nada, sabe? Porque quando você... As áreas elas ficam trocando de facção, nossa Scrediotice, é independente do que você faça. Eu vou botar suas wings! É o 1, Fábio Rosa! É o 1, Fábio Rosa! Uai! Ah, tá ali. Solta áudio! Daí, tá explicando... Tá explicando como é que ele espalhou esses tal de Dead Drop por aí. Opa, mas são secundárias. Satellite links? Uou, vou fazer. Ah, é isso aí. Isso é tipo a torre do jogo. Tipo, quando você... Olha que lindo, gente. Efeito de luz, olha. Que reto. Nem é pixelado o negócio, ó. Quando você, tipo, restaura o satélite, os links, aí você consegue fazer os pedidos de socorro das pessoas. Aaaaaaah! Corrida 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 É, eu não lembro se no 1 tem Esse poder, Elisa Eu sei que no 2 tem, com certeza Minigame de corrida Minigame de corrida Tem que correr muito mesmo É, eu acho que tem sim, figurino Deve ter Faz todo sentido ter, né Nossa, eu lembro que eu achava O supra sumo da coisa irada Quando eu acabava essa missão E ficava vários raios de eletricidade Nossa Nossa, assim, com certeza Aqui não é Nova York, porque o nome desse lugar é Descrito Neon Falou o nome da cidade em algum momento Tipo, ai Aqui é a cidade Clapalcius Alguma porra assim, não, né Ai, sai Sai You let me down, now you're gonna pay Tipo, gente, você tinha alguma expectativa em mim? Um motoboy? Eu deixei ele entregar sua comida algum dia? Que que tá acontecendo Essa aí é Niterói O nome é Empire City? Ai, que lindo Parece que um dos reapers Está fazendo um run-through aqui Olha aí Ok O moço tem uma lanterna no lugar da cara Pra mim saber Olha, gente, stealth Olha eu falando que não tinha stealth no jogo Eu tenho que seguir o moço Sem ele me perceber Pé Pé Oxi! Oxi, mais stealth que eu? Ai, gente, é, né? PS3, né, gente? Isso era das missões que as pessoas achavam legal. Olha, gente! A missão legal, eu tô sendo stealth. Mas, sim, realmente é... Eu lembro que tem uma missão extremamente chata de você ser stealth. Nossa senhora! Que escaping? Eu tô vendo ele daqui! Tá loucando, Joe? Eu acho que é menos line of sight e mais distância dos... Não pode ter muita distância. Não pode pousar no chão. Ai, moço. Pelo amor de Deus. Segue tua vida pra eu seguir você. É o melhor esse game! Muito obrigado! 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 Eu acho que eu devia subir no prédio, né? Tipo, acho que ia ser a... É a decisão mais inteligente. E por decisão mais inteligente, entenda. É isso que os designers queriam que você fizesse. Tem umas arquiteturas meio... Meio... Meio brasileira, né? Sei lá, no jogo. Umas coisas meio... Eu acho que eu virei em Santos, assim. Olha, escondeu o negócio ali. Agora eu posso matar ele, já. Porque senão ele se explode, e aí ele explode os... Os pedaços de coisa que tava com ele. Mas nem tem prédio torto, Rafa. É, não deu tempo ainda. É que a areia daqui era dura. Aí, gente. Eu aqui, ajudando a minha... Comunidade a se recuperar. Ó, aí tem as missões do mal, tá vendo? Dirty job. E aí eu faço a missão do bem ou a missão do mal. No forgiveness ou walk the dogs? Vamos fazer a walk the dogs. Só ir pra cá. Eu tô... Uma espinha bem desbovido. E tá doendo tanto. Nossa senhora. Ai, que dor. Vou fazer a missão do bem. Yes! Passear com os cachorros. Ah, esse é o socorrista que eu ajudei lá, aquela hora. Ou não. O que é esse moço? Deve ser porque eu não fiz a missão da história. É então, Luan. Eu tô realmente pagando o nosso caso. Deixa eu abrir a porta pro gato aqui. Diz, minha anja. A minha bebê é pequena. Você quer sair? Sai. Mas, saiba que você não vai voltar. Esse é o preço a se pagar. Tô melhor, Dom Ramon. Muitíssimo obrigado. Deixa eu perguntar. David, vou... Só na próxima. Porra, que legal que tem a opção de não jogar cyberpunk agora. Porque, por enquanto, eu não tô com muita vontade de jogar cyberpunk ainda não. Quem sabe quando tiver todo mundo falando sobre, eu falo, caralho, realmente, tem que jogar esse jogo. Puta jogaço, meu. Como é que eu pego esse... Como é que eu pego esse... O que é que eu pego esse jogo? Deixa eu se fazer a missão, né, gente? KKK. Mas, e se antes de eu fazer a missão eu pegar só mais esse shardzinho? Tá aqui? E... 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 E aquele outro? E aquele outro? E aquele outro? É... E... E o 37 é... E o 37 é 2077. Ah, então... Sim, ele é um RPG, primeira pessoa. Ele é um RPG? Ele é um RPG, é claro. Se o Witcher é RPG. Desculpa por tirar os meus meninos, estamos estrelados muito bem. Traga os Reapers, e não se preocupe de ficar um pouco ruim com eles. Eu tenho que ajudar os policiais, tem que ajudar os policiais, o policial é bonzinho, a escoltar esses bandidos aqui, para escoltar eles para a prisão, para interrogar, para a interrogação. E para fazer eles andar, eu tenho que dar choque neles, caralho! O pessoal do La Casa de Papel, se eu der zap do prisioneiro, eu encorajo eles a andar mais rápido. Vai gente, anda mais rápido! Ai! Eles resolveram me atacar, eu tenho que... É, eu tenho que dar uma lembrada neles, quem é que manda? Interrogação, interrogatório... Não, não, eu falei interrogação? Eu falei interrogação para o Burris? Ah, e minha roupa é azul, porque eu sou bonzinho! Se eu fosse malvada, a minha roupa ia ser vermelha! Que a cor do mal... Ai! Cara, mas que... Você me provocou. Seu escolha. Eu gosto do jogo. Vocês não estão respeitando minha nostalgia. Estamos escapando. Tem que zapear também. Pronto. Volta. Vai gente, vai dar mais rápido. É, deu um negócio aqui. Vai lá. Escolta esses quatro bandidos aí. Vai gente. Tem muita gente morrendo pela rua, né? A polícia ao invés disso tá querendo prender bandido. Isso é foda mesmo. Uou! Andar com os cachorros. Tá muito abaixando uma viatura, não é? O negócio de ficar andando de carro, sabe? Não dá. Uou, mas eu fiz uma de 15 missões boas. Eu só quero deixar você saber que o crime está muito abaixo. É bom ver. Tenha um abraço, irmão. Ai ai! Tô morto. Sai. Ei, tipo... Por que que os policiais estavam lá e me ajudaram a escoltar, sabe? Tá acontecendo? Eles estavam muito ocupados? Eles tinham uma loja de Donald para assaltar. Que que... Que que... Que que se passa? Gente, é dissonância e luz narrativo não é disso, tá? Ai, ai, ai. Vocês aí não entendendo. Isso é uma crítica. Entendeu? A... Ao Estado, entendeu? O quarto poder que tem que tomar as funções de Estado, às vezes. Quarto poder? Quinto poder? O terceiro poder? Gente, qual poder que é o povo? Eu não lembro mais. Aqui, mais um áudio. Estava sentindo torturado. Ah, não estava sentindo torturado, não. Ou estava, mais ou menos. Tem uma missão pra lá, vamos fazer ela. Pra mim, os poderes são... Que absurdo. Vamos ajudar as pessoas, ela está de máscara. Acerta ela, moça. Ó, muito atual do jogo, 2020. Ah, e essas missões são maravilhosas. Que tem uns prédios, aí está cheio desses equipamentos de... De surveillance, como é que chama, gente? De... De escuta, de espionagem, de coisa. Aí você vai lá e escala o prédio e... Equipamento... Ah. Enquanto isso, o pessoal mete o tiro em você. É verdade, né? É inteligente, porque você não precisa modelar o rosto. Tá certo. Não, não é um jogo como o jogo não, Seguei. Eu já joguei esse jogo um milhão de vezes, inclusive. É só porque eu estava com saudades, eu queria jogar de novo. Queria relembrar os velhos tempos. Os tempos em que os videogames eram mais simples, sabe? Hoje em dia é tudo muito difícil, muito complicado. Ele não morreu. Ah, tá. Isso é muito um jogo de Play 2, né? A gente costuma fazer só um jogo. Compurando o Demetheus Gomes. E normalmente a gente faz lá pra época do jogo Habilidade. Então, tá perto se você for pensar. Ah. Eita, um shard aqui. Olha, eu perdendo essa... Opor... Essa... Caralho. Essa oportunidade de ouro. Aí eu juro que eu não queria ter que ir pra longe. Ai, achei mais um. E o barulho de tiro, ele não para. É tipo... Me sinto muito no Brasil. Muito em casa quando eu jogo esse jogo. Olha, eu gosto de estar bem longe. Tá chegando esse daqui. Ah, pra ficar um efeitozinho de raio no final. Que é hétero? Aqui, ó. Só uma mação de rolo. Quer dizer, é hétero? Porra. Que quem nunca... É... Pô, uma rolinha. Deu um cuzinho assim, né? Só... Só de zoa, né? Só pra zoar com o amigo. Ah, devido a ter comendo o cu. Ha, 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 ha. Eu tenho que matar a saudade de mais jogos? Rating Clank e Jax. Rating Clank são muitos jogos pra matar a saudade. Eu posso... Eu posso jogar... Eu acho que o de Play 4 eu nunca zerei. Ele. Eu posso jogar ele. É, eu treino só na bobeiragem. Eu só beijo pra zoar. Né? Falar... Ha, ha, ha. Imagina se eu beijar você agora, hein? Ai, ai, ai. Imagina se eu amar você pro resto da minha vida, hein? Ha, ha, ha. Loucura, hein? Vamos fazer mais essa missão de história pra ver o que que é. Glory Trail. Ok, Moya. O que agora? Um dos meus contatos, um eletrônico chamado Brandon Carey, não se inscreveu na noite. Ele é bastante importante, então você precisa encontrar ele. Ele foi a última vez em um alíio de uma rua de sua local. O que é pra fazer? Eu vi que eu tenho que achar um eletricista, né? Tipo, ah, o eletricista sumiu. Vou achar o eletricista. E você, Victor? O que é que você está aqui, Moya? É só uma mulher morta. Uma mulher? Isso não faz sentido. Hang on a seconda. Reapers! Não! Leave meu marido alone! Where are you taking him? Brandon! Whoa. O que aconteceu? Eu tive uma visão. É a energia residual que eu estou perseguindo aqui. Ah, não! Caramba, gente! Ah, eu matei as pessoas. Matei o cidadão. Porra, eu não tenho culpa. Tinha uma poça d'água aqui, ó. Vocês têm que tomar cuidado. Ah, desculpa mesmo. Eu não olho. Porra, agora eu estou mexendo mal. Sim, Perpétuos. Ah, eu nem vi o Victor falando de serena gay. Victor Bassi. Ah. Não, eu não sei fazer CPR ainda. Eu fui desculpa por vários dias. Tive minha própria sala, e além de uma nurse, não vi ninguém. Eu testei a porta cinco vezes e sempre foi fechado. Veja o IV. E eles me sentaram em uma dose de dolefina. Muito por suas habilidades de cura. Era isso que era pra eu estar fazendo, né? Era pra eu estar coletando o shard, não era isso? O que o jogo pediu? Pra mim? É, eu tenho certeza que era isso que o jogo pediu. É, gente. Eu nem tô mais frio e calculista. Meu cabelo tá bem grandinho já, tá? Eu tô agora... Como é que é? É... Quente e inconsequente. É isso? Quente? Quente... Não. Eu acho que quente e inconsequente é um nick que eu usaria no MSN. Quente de humanas, não. O que é? O que é? É... Quente... Quente e ruim de matemática. Quente... Gente, assim... A verdade é que eu sou o homem macaco, né? Se você for pensar bem. As pessoas ficam achando que eu ganhei poder elétrico, mas não é não. Que ser humano consegue escalar? Um negócio nessa velocidade, com essa... Ó! Não é parkour. Parkour é muito anos 2000. Gente, não é. Parkour é eterno. Parkour é uma arte, tá bom? Ó o espectro correndo. Vai, vamos lá. O que é o espectro? O que é o espectro? Por que você faz um pedaço? Ah, o moço dá um poder contra mim. Ele é um conduíte? Oxi! Como assim? Que loucura! Quer dizer que ele também tem poderes? Cara, é uma fantana... Calma, fantana. Pelo amor de Deus. Calma aí. Muita gente. Muito tiro, assim não dá. Essa lâmpada, por exemplo, não tem necessidade, não posso togá-la. Faz sentido, né? Faz sentido, né? Faz sentido, né? O que está acontecendo? Os fãs, cara. Isso é o que está acontecendo. Estou assistindo a nossa cada movimento. Até o que está acontecendo, um escopando fora do rosto. Estava sentindo contra o pão lá embaixo, comendo uma árvore fresca. E você me diz, onde ele conseguiu isso? Eu não sei, Zeke. Mas se nós queremos sair daqui, essa é a forma que deve ser. O meu amigo está tentando levar mal o caminho. Olha, ele é conspiracionista. Está falando, esse governo aí, Covid, é tudo mentira, o vírus chinês. Porra, eu atingi uns 70 tiros, não sei, hein? A gente está numa instalação elétrica, eu sou praticamente invencível aqui. Queria que vocês soubessem disso. Obrigado. Estou quase morrendo. Estou quase morrendo. Ah! Não! Não! Lembra que eu falei que eu era quase invencível aqui? Tudo mentira. Eu não queria destruir as coisas aqui. Eu vou ter que... Você é obrigado. Você é obrigado a destruir tudo. Sai, caralho. Mas quando eu destruo também... Aí eu... Então, o load quando morre é rapidinho, né? Pelo menos. Tem que ver isso. Vomitando. Vomitando. Absurdo. Oh, o melee finisher é 5 de XP? Vamos, tem que não... Vamos, tem que ver. Tô tentando fazer um instante do... Eita porra! Eita porra! Eita porra! Estou tentando fazer um instante do... Ah, não! Ele explodiu! Ah! 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 O que a diabo aconteceu? O entire Neo00 just went dark. That's cause we're one of those maniacs with all the substation. Man! The brain feels like it's another vice. Your body must be reacting to the absence of electricity. You're gonna have to man up And fine carry. Se não restaurar o poder, os rapers serão inestopáveis. O moço veio e falou, oh, você é demais! E aí foi embora. Oh, tem luz. Continuou. Vou ganhar poderes novos. Yeah. Ai, 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 academia, Smartfit. Cancelar Smartfit. Ai, gente. Ganhar habilidades de toque. Posso curar o moço? Agora eu posso curar as pessoas que eu acho na rua. E eu posso restringir as pessoas. Caramba, eu encostei na outra e quase matei ela. Toma. Pronto. Você deve estar assistindo. Gente, todo mundo recebe um... Ai, a outra tropeçou. Os acidentes não parem de acontecer. Não quero fazer o Biolite, não quero fazer coisa do mal. Ai, 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 ai. Ei, cara, você está lá? Sim. Trisha pariu e pegou alguma coisa dela. E ela quase me falou quando eu te trouxe. Ou ela deu para o gás. Ela acha que eu matou a sua irmã. Obrigado tanto. Obrigado pela inscrição. Obrigado. Tente de ser tudo escuro porque acabou a eletricidade. Sim. Eu não estou holding my breath. Eu vou te encontrar. Obrigado. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Sai, sai, sai. Ele está vivo ainda. Ele está vivo ainda. Vou aproveitar para o quê? Para restringir ele. Uou, capturado vivo. Será que eu posso supar alguns poderes meus já, não? Posso fazer aqui, né? Reduzir dano que eu acho que estou tomando dano demais. Ali! Estou feliz daqui, olha. Gigawatt. Vai fazer essas laminas aqui, no braço. Cole, você está tendo algum problema procurando seu caminho por lá? Não. Eu fui explorar urbanas há quase quatro anos atrás. Eu fui explorar toda a cidade. Então, eu sei que essas laminas são como a parte da minha mão. O Viu, ele fez uma exploração urbana. Vários dias... Ah, 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 não, não. Htum, a gente grava os podcasts em vários dias das semanas, né? Porque a gente tem vários podcasts. Então, a gente acaba gravando as vezes na segunda. Com certeza, na quarta e a vinda da sexta e a vinda da sexta e a vinda da sexta. O que você está fazendo aqui? Eles te veem? Eu preciso abrir a porta. Você tem que ver sua mente? Os Reapers vão matar a minha esposa. Ninguém está chegando aqui. Apenas a porta. Apenas você! Eu coloquei a porta. Ninguém está chegando em ou fora até que ela está segura. Pobre cara. Ainda acha que ele está protegendo a Linnae. Não muda o fato de que eu preciso entrar lá. Eu posso a ele ou abrir a porta dessa forma. Ou dizer que sua esposa está morta. Vamos ver se isso se derrubou. O Sambuie morreu. Como você conhece seu nome? Eu vi sua corpo. Não havia nada que ninguém poderia fazer. Eu sabia que eu não deveria confiar ela. Eu estou muito desculpa, Linnae. Você não escuta para mim. Eu vi o que você pode fazer. Você tem que matar eles. Todos eles. Promete-me. Eu vou fazer o que eu posso. Eu gosto muito desse jogo, Snake. A trava morreu na base da tristeza. Tal qual a Padme. Ai meu Deus, Bruno. Do céu. No futuro as pessoas não conseguem tratar a tristeza. Sabe? É assim fazer o que? Pronto. Fiz tudo voltar. Aproveitar que eu terminei essa missão. E eu vou passar um ED. E eu vou passar um ED. Essa super condição física. Ele ganhou com o poder do raio. Tanto que ele não conseguia pular do alto do prédio antes. Sabe? Agora eu consigo pular do alto do prédio. Você andando com esse carro? Sério? Pra quê? Você está saindo de casa andando com o carro? Chega. Chega. Não tem mais bateria o carro. Acabou. Que? Que absurdo. Ai meu Deus do céu. Não. Desculpa. 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 O bom é que eu posso sair curando as pessoas todas. Exceto essa. Porque ela caiu numa poça d'água. Então se eu ver aqui ela vai morrer mais. Ai agora eu curo todo mundo. Sou praticamente o Curapika. Entendeu? Curapika. Também conheço nos Estados Unidos como Rio Pinnis. Existe tudo pra você. Eu quero te explicar. Desculpa. O cara tem habilidades! O cara tem habilidades! Ah, eu lembro desse daqui. Dessa missão. Eu acho. Grave Danger. Esse moço aí é mentira, esse moço aí, ó. Terroirista. Minhas irmãs e eu. Já amarramos um pequeno party. Para você. Tá vendo? Calaral! Que memória, gente! Tá vendo? Eu falo que me mole, mas assim Ai, ai, ai Pelo amor de Deus, morre Então, no primeiro anime era Kura Paika Mas é divertido, Snake Esse jogo é gostoso Ele não é muito bonito, como você pode estar percebendo Mas ele é bem gostoso de jogar O negócio é que Uma coisa que melhora muito é quanto mais poderes você vai pegando Vai ficando muito melhor de jogar, nossa Ajuda demais os poderes que você vai ganhando nesse jogo Uou, abri mais uma bolinha Tem bolinha azul pra lá Eu tenho muita vontade, viu De jogar Jogar os Youthful Joe Ah, ah, ah O que é esse que eu te empate Aqui, ó De uma coisa que você morre, assim No, 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 nada Eita, porra É, que você... Você acaba sendo teletransportado pra clínica E é foda Porque às vezes é longe de onde você queria ir É um inferno Vamos fazer uma missão boa aqui Ah, boa, né Ha, ha, ha Bom é uma coisa muito subjetiva, né Vamos fazer aqui Tophcola Nossa, Matheus Teixeira Tinha desenho do Youthful Joe? Agora que você falou assim Eu tô pensando É, realmente Tinha desenho do Youthful Joe Mas assim Uou Policial 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 Volta lá pra me pegar a missão de você Porra Todas as missões do bem É um policial, né Ai, gente Que loucura Como pode, né Esses policiais Mesmo Em frente ao apocalipse Estão aí Protegendo a população branca Quer dizer A população em geral Sem olhar a cor Sem olhar ninguém A forma humana Da justiça Ah, mas eles precisam De ele estar vivo Pra Pra torturar Gente Ah, então tá bom Então realmente É a polícia Ai, ai, ai Ai, ai, ai A forma humana Meu Deus Tá vindo um rocket lá Um cheiro na minha direção Socorro Tô melhor Tô com muitíssimo obrigado Por perguntar Mas assim, ó Pelo menos aqui no Infamous 1 e no 2 Não é geral Que ganhou poder Não, viu Aliás, até no 3 Não é geral Que ganhou poder Aí é uma coisa mais rara Assim Ai, ai, ai 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 Calma Porra, muito bicho, né Caralho Quanto bicho Que ódio Tá bom Chega Chega de bicho Vamos fazer isso daqui, ó Abdução Ou não Mas vocês também sabem Que a gente tá do lado dela, né Olá Godson Olá Last Belmont No 3 Rod dá pra passar o poder, né Algo assim Eita Achei que ele é um Um bonzinho, sei lá É no 3 O seu personagem O poder dele É replicar o poder De outras pessoas De outros conduites Ah, essa parte da cidade Tá sem eletricidade ainda Tá sem eletricidade ainda Provavelmente há algum escândalo através das rupturas. Você vai me derrubar. Fala-me quando você estiver no estúdio. Agora eu preciso de boinha. Até o negócio. Aí eu vou fazer outra missão de esgoto. Ai que horror, outra missão de esgoto. Ai que chato. Mas quando você faz a missão de esgoto, normalmente você ganha poder. Além de você restaurar a energia para as partes da cidade que está sem energia. E o legal é você ganhar poder novo. Esse aqui é legal. Esse aqui é patuta. Agora, será que eu já consigo upar algum poder novo? Overload Burst. Não lembro disso. Assim, obviamente tinha antes. Duh, mas... Tem, Pulse Heal. Eu lembro que depois você ganha um Pulse Heal que cura um monte de gente ao mesmo tempo. É mó legal. Ok, nada ainda para upar. Que porra, a pessoa... Negócio em cima de um caminhão, gente. Que loucura. Nossa, mas acabou o respeito mesmo. Aí, aí, aí. Eu dei um head shock E a pessoa não morreu Caramba Isso aqui é né Obrigado Thiago Muito obrigado Thiago Nossa muito obrigado E o big jerk Aqui eu curo as pessoas Como é que eu sou o big jerk Aqui é herói Silvinão virou a voz de borracha Porra, o Luffy né Ok, eu estou em O mesmo drill como antes Vamos estabelecer o circuito no transformador E então procurar a distribuição de subestação Parkour Novos poderes Granada Granada Obrigado Deus Obrigado Granada é tão bom Nossa Senhora Eu estou jogando um PS3 Inclusive o Lucas Onde estou com Tem um famoso do PS4 Que é o 3 Obrigado David Florencio Obrigado por inscrição Obrigado Oh Ó, importante essa informação aí, hein? Gente, se eu sentar aqui pra... Né, vai que eu morro. Não quero que fique muito longe pra eu pegar minhas almas depois. David, a única coisa que eu estou precisando é de carinho, amor. Compreensão. E seja lá o que você quiser. Ah! Eu posso upar já a granada, será? Posso! Increase knockdown time. Ok. Seja preso, em nome da lei. Nossa, tem alguma coisa aqui fazendo um barulho. Nossa, que tava passeando pelo meu ouvido. Ei! Mas já tem alguma coisa aqui. Que legal! Que legal! E aí, per evaluar! Seja preso! Ai! E agora morra? Ai! Uma coisa boa das pessoas que estão presas assim... Ah, não, se eu... Se eu matar ele agora, é um ato de vilania. Se eu não me engano, é a execução. Um suicida! Ainda bem que eu sentei na bonfire, hein? Porra, imagina! Vai! 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 Bem, restaurado Ah, que bom Lucas Eu gosto sempre de, sabe Estou sempre aqui Procurando prejudicar as pessoas Para o entretenimento alheio Eita porra Então, eu descobri por que os Reapers Estavam destruindo as pipas de água Dentro da ponte Por isolar o sistema de água Eles podem pular a sua plaga Em todos os homes da cidade E quem morrerá O que morrerá Ou pior Ótimo Sim E fica melhor Estou recebendo reportes Que Smith Fountain Já está poluído E existem muitas causas Vámonos lá e confirmar Minha intel E nós vamos descobrir O que nós vamos fazer Ei, cara, você não vai acreditar Ah Tá muito criminosa Essa área ainda, gente Tô melhor Tô melhor agora Tô só, tipo, um pouco cansado Assim, agora No momento que eu falei Eu só voltei a jogar videogame ontem Porque eu tava realmente muito mal Pô, tomou o centro pra dentro do prédio Ah, não Tá porra, quanta pessoa? Tá porra, quanta pessoa? Eu tava... Ah, então, Perpétuos Eu tive coisa Provavelmente, né? Eu tive infecção alimentar Posso ser bem mal, gente Bem, bem mal Ah, ah Homem macaco Um impostor? Um impostor? Um reaper no parque se disfarçou com um pedestre Eu gosto Eu gosto Sabe uma coisa que eu gosto? A missão É o seguinte Chega a pessoa e fala Fala uma frase pra você Ah, o monstro lá fez uma coisa E pronto E pronto Você vai lá e faz a missão Não precisa ficar cinco anos Uma pessoa no diálogo Explicando o que que tá acontecendo Ah, não Porque você não vai acreditar no que aconteceu O que aconteceu? Não, não Você não vai acreditar, velho Não Eu acho Que eu acho Em que eu vi Um reaper Sabe o reaper? O reaper? Como assim? Tem várias opções Reaper? Quem é reaper? O que é reaper? Ah, reaper? Sabe? É só um reaper fez isso Aí você vai lá e faz as coisas Ah, eu achei o reaper disfarçado Ai, meu Deus É que eu passo Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Sério? C'est já Ah Vem cá, acabou de bater Aham Bom dia, Sado Sada Sada Bom dia Ou Sadal Bom dia, Sadal Não, não é Sadal, né Sada Tá vendo? Eu tô melhorando a comunidade, gente Assim, um 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 assassinato de cada vez Onde você mora, Sada? Sada Oi Manaka Ou Sada Oi Manaka Oi Manaka Oi Manaka Eu não acredito que isso está acontecendo com mim Eu não acredito que isso está acontecendo com mim Caralho, eu não acredito que isso está acontecendo com mim Mentira Que eu Ah, mas eu sou a pessoa que tem a pior mira de granada do mundo. Isso aí é Sunset Overdrive. Sunset Overdrive é da Sucker Punch, não é? Não, não, Sunset Overdrive é do pessoal do Ratchet & Clank, não é? Como é que é o nome? Caralho, como é que é o nome do pessoal do Ratchet & Clank? Deu um branco. Esqueci. Insomnia, que isso? Ó, Kessler, tá vendo? Kessler é o líder dos First Sun por décadas. Ele tem uma agenda que ele quer vender, provavelmente da Hello Kitty. Entendi. Coisas... Coisas importantes de saber. Gente, eu vou fazer só mais essa missão e eu vou parar, porque eu tô com muito sono. Vocês me perdoem... Eita porra! Porra assim! Para que as pessoas não estejam bebendo a água dessa fonte, porque... O meu Deus do céu! E o First Sun é a pessoa que fez o negócio, a bolinha que explodiu nas minhas costas. Ah, tá bom, entendi. Não foi, o First Sun! Não foi, o First Sun. Não foi! Você viu isso? Você viu isso? Ha! Gente, se alguém bebeu dessa água, ele merece estar doente, sabe? Desculpa! O que você está fazendo aqui? Eu estou ajudando as pessoas. Eu não vou continuar com a fonte. Quem é o Moya? Não importa. Olha, Trish... Eu sei o que esse cara disse sobre mim. Minha irmã está morta por causa de você. Eu sinto que eu não sabia o que estava no package. Eu não quero ouvir. Você quer ajudar? Tudo bem. Você pode começar a cláudar essa válvula lá. É fechado, e eu não posso mudar. É assim que o branco branco está chegando no fonte. Ah, eu lembro. Tá. Vai explodir na minha cara esse negócio. Ai, 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 ai. Já aconteceu isso comigo na vida real. É tudo sobre os seus olhos. Eu preciso tirar um solvente do meu carro. Segue-me. Ai, ai. Você está doido. Estou assistindo a sua voz. Esperando por esse momento. Anticipando-o. Quem está fazendo isso? Ela hates você. Loathe você. O poder afastou-o. Ela nunca te ama. Eu posso fazer você esquecer de ela. Tudo que você compartilha. Vão, como uma espécie. A dor. Não há mais. Você não é real. Essa é a forma. Your human body and soul will be together, always. No. Stop it. Get out. Hold still. Nossa Eu vou ajudar você, Cole. Se você pegar isso de novo, você vai ter que esperar para isso se arrasar. Eu me cuidado com a fonte, Moya. Tivemos que abrir o pão que entrou. Tem mais dois mais de água em cima. Entendi. Eu vou abrir e ver o que acontece. Esse é um assunto proibido. Nossa! Então esse spray que foi na minha cara... De repente alguém começou a falar dentro da minha cabeça. Esse spray desse tara aí... Como é que fala? Como é que fala desse piche? Então será que tem alguém com poder de piche que está, tipo, controlando as pessoas? Por isso o pessoal do Reaper fica tudo, tipo, cuspindo uns negócios pretos. Ai, ai, ai! Morre! Por isso que é bondoso quando você não mata as pessoas do Reaper, eu acho, sabe? É do menos, né? Porque matar, matar errado. Ah, eu já falei, que eu não mato. Quem mata é Deus, eu só dou os choquitos. Eu só distribuo os choquitos. Ai, 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 ai! Não me acalera. Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Ai, ai! Ai, ai! Por que você ama ela? Ela está debaixo de mim. Você merece de mim. Oh, apenas... Calma. Eu não amo você agora. Ninguém se importa sobre você. Não é uma garota. Não é o homem frio na rua. Não é o mundo que está embaixo da caça. Só se eu amo você. Eu sempre amei você, Cole. Sempre. E sempre. Por Deus. Sai! O poder do picha do povo. Uou! Agora eu sou um champion. Yeah, 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 yeah. Champion. Meu Deus, como é caro os poderes de champion. Olha, agora quando eu dou headshot da chain attack. Quer dizer, né? Se eu comprar um negócio que eu não tenho. Pode errar. Daqui aumenta o blast force. Daqui eu preciso fazer uma missão para o policial. Daqui eu aumento o raio da granada. Eu acho que esse daqui é o melhor, hein? Eu vou precisar guardar um bom dinheirinho. Eu vou precisar guardar um bom dinheirinho. I'll take another blast, a crud to the face. Uhum. Screw me up. Send me on a another mind trip. Or maybe I force this guy to do it for me. Você é pior que um herói! Jamais! Eu sou um herói! Você não será capaz de me abrir para sempre. Finalmente... Um caixa aparecerá. E aquele caixa se espalhará. E se crescerá maior. E depois a pula vai abaixo. É só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo. Você tem que descobrir como esses maniacos estão pegando esse tar no sistema. A única linha de água primária ao redor está dentro do Parque Memorial. Segue para o túnel e olhe para ela. Dá cuidado às pessoas. Tome ao controle de você. Ai! Desculpa, culpa não é minha... Você não sabe amor, não é o verdadeiro amor. Eu te ensino, e então, o diabo vai ver o que ele perdeu. Moço, deixa eu falar. Você é um civil, pare de correr para dentro do túnel, pelo amor de Deus, vai morrer. Pior do que morrer, você vai me atrapalhar. Ai meu Deus! Caralho, tinha uma poça d'água ali, eu matei um civil. Sai daí! Sai daí, pelo amor de Deus! Sai daí! Sai! 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 Nossa, ó. Você faz uma ação boa, né, por ter panos. Você tomar o piche na cara, mas você perde bastante poderzinho ali do lado. No PS3, David. Meu, meu. Ah, o Sig tá deitado em cima. Aqui, ó. Por que, Astolfo? Porque eu terminei o Ghost of Tsushima e eu falei, caralho. Qual do Sucker Punch, né? Que saudades do Infamous, que é uma das minhas séries de salvação. Que saudades? Ah! Ilusões! Caiam! Muitos dois, dáão! Tem um truque ligado para a pipa aqui. Essa provavelmente é a raça da plaga. Destruí-la. O que é isso? Algum tipo de agente de controle de mente. Parece que é orgânico, mas não sei como eles estão produzindo. Ah, bem, eu tenho certeza um número para mim. Eu vou voltar para Zeke. O que é isso? Minha cabeça está me matando. Uou! Sou mais heróico! Mais alguém tem mais uma vez para o meu Prototype? Não. Eu joguei o primeiro Prototype, mas eu lembro que eu não gostei. Mas sabe o que que é? Eu joguei Infamous primeiro. Um, inclusive, que nem é tão assim, tipo, uou! A maior obra-prima já feita dos videogames. Mas o Prototype 1 é muito ruim em comparação ao Infamous 1. Então, tipo, né? Não, não fiz por poeira. É... Eu nunca gostei. Mas agora o Prototype 2 eu gostei quando eu joguei, então... Inclusive eu tenho o Prototype 2 no PS4. Eu tenho a vontade de jogar ele. É... Eu vou só pegar mais esses dois bedego-dego que eu tinha aqui. Um Infamous genérico. É... É... Entendo, Sadal. É... É... Ouçada. Não sei. Você não falou. Se você falou... Não, eu tava... Eu tava meio com... É... É... Eu vou passar um comercialzinho. Que vai dar... Deu três horas já. Vai dar três horas. E... Depois eu vou... Vou me almoçar. E vou passar vocês para outras pessoas. Espero que vocês almocem bem. E... Divertam. A pessoa que eu vou passar. Eu não sei. Eu tô com muito. É... Gente, muito obrigado. Inclusive a todo mundo. Espera aí. Deixa eu passar o comercial. Gente, muito obrigado a todo mundo aqui. Que tá aqui na live. Que ficou. Que apareceu. Que... Que deu tchau. Muito obrigado. Tá? Obrigado. É... Eu amo muito vocês. É... Eu preciso achar alguém para passar. É... Eu vou... Provavelmente fazer essas side missions. Que são mais chatas. Ai... Ficar pegando coisinha no mapa. Ficar pegando... Talvez eu não pegue os áudios. Porque os áudios é legal porque... Eu falo a coisa da história, né? Eu acho que dá pra ouvir aqui depois, né? Posso... Quando bota aqui tem legenda? Tem. Por que? Tem umas coisinhas que não é muito chatas de fazer. Pensa. Os outros jogos. Puxa. Puxa. Salvar novos dados aqui. Elas são muito repetitivas, mano. Mas eu vou deixar pra fazer a história. Seguir a história. Só em live mesmo. Eu quero ir nesse jogo aqui até zerar. Se possível. Depois eu vou no Infamous 2 até zerar também. E depois no Infamous 3 até zerar. É isso. Essa é a promessa que vai se cumprir. Agora. Talvez. Ligar o PS3. Vou achar um canal legal. Eu. Ah, não. Vou jogar de novo Ghost não, pelo amor de Deus do Cristo. Ah, obrigado, Isadão. Obrigado. Obrigado. Deixa eu achar alguém legal. Gente, pelo amor de Deus. Eu tô... O meu bebê... Deixa eu mostrar pra vocês. O meu bebê vai nascer com um cara de Ratatouille se eu não comer um Ratatouille. Sério. Eu tô precisando demais comer um Ratatouille. Eu tô com muita vontade. Jesus amado quando eu preciso comer um Ratatouille. Eu gosto tanto. A Amélia, minha amiga. Ela fez um... No Natal aqui em casa. E tava tão gostoso. Tava tão... Fresquinho. Tava tão bom. Sabe? Tava tão bonito. Ficou desse jeitinho aí, olha. E eu tô com tanta vontade de comer de novo. Não parece ser difícil de fazer, mas sabe? Tô com vontade. É isso. Se você quiser mandar um Ratatouille aqui pra casa... Olha! Olha que coisa gostosa essa porra, velho. Muito bom. É muito bom. Não é muito bom. É muito bom. É tão fresquinho. É tão fresquinho. Então... Felícia. Vamos ver quem que tá online pra gente mandar. Se tiver ninguém, não manda pra ninguém. Se eu não conheço. Não sei quem é. Não vou mandar pra ninguém. É... Beijo pra todo mundo. Obrigado. Tchau. Até a próxima. Até mais. Até amanhã. Tchau. 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 Errei o botão. Caramba. Esse é o botão? Não é esse. É por isso que eu errei. Tchau. 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 Tchau.